Mamãe, mamãe, eu vim te te avisar, o papai não trouxe os produtos de limpeza da Weezy. Agora eu fui lá fazer xixezinho e não tem produtinho para me limpar o banheiro, mamãe. Tio Tio, veja como nós vamos resolver esse caso. Vamos procurar aqui o Weezy Box. Prontinho. Esse é o tamanho M. E nós vamos adicionar. E ainda vamos estar utilizando o cupom de OLI para desconto. Assinando o Weezy Box, vocês vão estar recebendo todos os meses itens de cuidado, limpeza e diversão para você e seu pet. Esse mês o item de diversão do seu pet foi essa pelúcia de sapinho com apito linda. Veio também um petisco saboroso e um macaquinho mordedor que a Jolie amou. No item de limpeza, vieram cinco saquinhos de sacocô feito de milho. O wash, vem o clean, vem o neutralize. O brinde do humano é esse copinho aqui retrátil. Lembrando que na sua primeira assinatura vocês vão ganhar de brinde esse lindo dispenser de sacocô feito de bambu, de reflorestamento lindo da Weezy. Então, vamos lá.